Voltando com ela, Narla Guiá, Narla, acidente grave hoje pela manhã lá em Águas Claras, foi isso? Isso mesmo Dionísio, segundo a polícia por volta das 8 horas da manhã, o motorista de 32 anos perdeu o controle da direção em uma pista próximo ao parque de Águas Claras. Olha só, a gente vê aí as imagens, ele invadiu a contramão, subiu o meio fio e foi parar na grade de proteção do parque. Ele foi retirado pelo corpo de bombeiros com um corte na cabeça e levado para o hospital regional de Itaguatinga e ele passa bem. Olha só como é que ficou o estado do carro Dionísio. Pois é, ainda bem que nenhuma pessoa que passava pelo parque passeava foi atingida. Ainda bem que existe uma grade lá no parque de Águas Claras, mas Narla, como o assunto é motorista, motorista a trânsito, o Detran está fazendo um mutirão hoje? É isso? Pra que você sabe? Conta pra mim. Isso mesmo, Henrique. Desculpa, Dionísio. O Detran está fazendo sim o primeiro plantão de vistoria e emissão de documentos. Foram 10 boxes para vistoriar 300 veículos e aconteceu das 7 às 13 horas da manhã no Detran do Cia. Outros mutirões também vão ser programados ainda este mês em outros postos. E vale lembrar que no dia 1º de outubro começa a fiscalização do licenciamento deste ano. Dionísio, volto com você. Narla, essa é Narla Guiá no Balanço Geral Especial de sábado. Muito obrigado pela...